Ok, pessoal, estamos terminando o nosso curso, o mini curso de Romanos. Você viu a introdução, aula 1, 2, 3, 4, 5, e agora nós temos a bela oportunidade de estar conversando com Israel Mazakorati, meu amigo, nosso irmão e também um dos locutores e um dos apresentadores da Rádio Transmundial, produtor de programas. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre Romanos para a gente fazer um fechamento daquilo que a gente estava falando até agora. Para mim é um privilégio estar com vocês, mas estar também com Israel e com certeza nós vamos ser edificados com as palavras dele, com aquilo que a gente tem aprendido através de Romanos. Lembrando então que esse é um projeto da Rádio Transmundial e nós queremos desejar a você já uma feliz Páscoa. Lembrando que a Páscoa não é nada de chocolate e nem de coelho de Páscoa, é Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo vivo. Israel, fala para mim, o que você gosta de Romanos? Você gosta de Romanos? Quem escreveu Romanos? Como é que você entende essa carta? Bom, quem escreveu Romanos foi Tércio, ajudando o apóstolo Paulo. Mas Romanos é uma carta fantástica, brincadeiras à parte, é um dos textos da Bíblia mais completos que nós temos para nos explicar o que é a verdade por trás da história, o que é a verdade por trás deste universo que os nossos olhos conseguem enxergar. Paulo ali, inspirado pelo Espírito de Deus, revela para a gente o que é este Evangelho, esse plano cósmico de Deus, de redimir todas as coisas, de fazer novas todas as coisas. Então, da grandiosidade deste plano de Deus, o apóstolo Paulo, com aquela precisão dele, ele consegue trazer isso para a nossa vida cotidiana e prática e mostrar, desde toda essa conceituação do Evangelho, que dá para a gente uma chave de leitura para a Escritura. Romanos oferece para nós um ponto de partida para que a gente entenda a história bíblica como um todo, entenda a humanidade e ele traz isso para a nossa vida cotidiana, ele não nos deixa nos ares. Exatamente. Com a sua carta, ele chega ao ponto de dizer, tá, já que Deus fez isso aqui com a gente, já que essa agora é a nossa história, então é dessa maneira que a gente vive e desce para as nossas relações, para a nossa vida prática, Romanos, para mim, tem essa importância dentro do cânon das Escrituras. É verdade. Só para você saber o que eu andei falando, não sei se você vai concordar muito comigo que eu vou falar para você o que eu falei nessas cinco aulas, eu dividi o livro de Romanos em cinco porções. A primeira porção é que Paulo fala exatamente isso que Israel estava falando, que é mostrar o que Deus está pensando, o que Deus tem, o que Deus planejou para a nossa história humana. E o primeiro ponto do capítulo 1, 2 e 3 é o problema do homem, e o homem tem um problema, o problema do homem é o pecado, né? Infelizmente, lá em Adão e Eva, tudo isso veio para nós e não tem jeito. Todos nós somos pecadores, e lá em 3, 23, ele afirma claramente que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, ali no capítulo 1, ele mostra toda aquela situação ruim do ser humano, né? E uma coisa muito legal, Israel, que eu gosto muito, é aquele versículo 19, 20 e 21, quando ele fala que pela própria criação, o homem poderia conhecer a Deus, e o homem não quis conhecer a Deus. Ficou adorando mais a criatura do que o Criador, né? Sim, sim, exatamente. Isso eu acho que é importante, Itami, porque Romanos não deixa nenhuma margem para a gente baratear o Evangelho, para a gente baratear a graça de Deus. Porque essa primeira fala de Paulo em Romanos, esses capítulos iniciais, eles mostram que o Evangelho, que é boa nova, que é boa notícia, que veio da parte de Deus, é assim que ele começa a carta, inclusive, o Evangelho de Deus, ele foi chamado para este Evangelho, ele traz em primeiro lugar uma péssima notícia para a gente. Exatamente. Então, ele é a boa nova, mas ele mostra que, e aí no decorrer da carta isso vai ficando claro, que o Evangelho nos coloca diante do juízo e da graça de Deus. Sim, sim. Então, é o Evangelho que manifesta quem o ser humano é, porque revela quem é este Criador, a santidade e a justiça deste Criador, a sua verdade eterna, e diante disso nós não temos outra reação, senão, como Isaías, nos sentimos culpados e com o risco de morte. Exatamente. Ai de mim. Exatamente. E aí é que ele pode apresentar a graça de Deus. Quer dizer, que razão a graça tem se eu não estiver primeiro consciente da minha condição humana, de separado de Deus, de uma relação quebrada com o Senhor. E a mensagem da graça é magnífica. E aí uma das coisas muito interessantes, que nessa segunda parte, que nós temos lá no capítulo 3, 21, até o finalzinho, e também no capítulo 4, nós encontramos essa graça, mas efetiva de uma maneira muito clara, quando ele nos dá a fé. E aí ele cita Abraão e Davi. Os dois foram justificados pela fé e não pelas obras. Interessante. Então, essa graça que Deus nos dá, recuperando-nos, trazendo-nos a possibilidade de voltar a ter contato com Ele, é pela fé. Exato. E é interessante que ele coloca Abraão, que foi justificado antes da lei, pela fé, e Davi, que era um cara muito legal, muito joia e tal, mas deu uma pisada na bola grande e também, depois de confessar o pecado, ele foi perdoado e foi abençoado pela fé. A dádiva da fé é uma das grandes maravilhas que a Bíblia revela para nós, porque todo mundo fala sobre fé. É. Só que qual é a abordagem bíblica sobre a fé? Isso é fantástico, porque a Bíblia conhece uma fé que tem um destino claro. Isso. E esta fé é Deus, é fé salvadora, é fé em Cristo Jesus. Exatamente. Paulo escreveu para Timóteo que as Sagradas Escrituras se tornavam sábio para ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Então, essa é uma fé que tem direção. E para a Bíblia, a fé, como dádiva de Deus, como presente do Senhor, é uma forma de nós acessarmos, de termos acesso a um conhecimento que a nossa razão não é capaz de ter e de aceitar e de viver por isso, que é pela graça de Deus. Exatamente. A graça é contra toda a nossa razão. A graça é contra tudo aquilo que nós poderíamos considerar como racional, como lógico e etc. Então, aí, pelas portas da fé, presente de Deus, se descortina para nós um universo onde o Evangelho faz sentido, onde o Evangelho tem lógica, onde o Evangelho, a cruz de Cristo deixa de ser loucura e escândalo, mas ela faz todo sentido e se manifesta como sabedoria de Deus. E é interessante que Paulo fala exatamente isso. Você citou um texto lá de Coríntios, exatamente isso, para mostrar para nós que não é nada vindo de nós mesmos, sem mérito nenhum. É muito interessante isso. É tudo fruto da graça de Deus. E por isso, lá no capítulo 5, 6, 7, 8, que é a terceira parte, então, do nosso projeto aqui, é mostrar que o que Deus está querendo mesmo, Ele está querendo que a gente tenha uma nova vida, aquela vida de pecado, graças a Deus, passou, né? Quando nós cremos em Jesus Cristo, pela fé, e aí, essa nova vida acontece exatamente nesses versículos aí, que a gente tem no capítulo 5, 6, 7 e 8. E o que é interessante é que essa fé vai nos levar, logo no comecinho do capítulo 5, fala aqui, justificados, pois, pela fé. Então, não é pelo mérito nosso, nem nada. Aí, a gente tem uma nova vida. Aí, no capítulo 6, ele mostra essa figura que a gente tem no batismo, de que a gente morre para a velha vida, começa uma nova vida. Mas, no capítulo 7, Israel, eu queria que você me explicasse um pouco isso daqui. Como é que é aquela luta? O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Como é que é isso daí? O grande paradoxo, né? De um ser humano que tem dentro de si uma dupla natureza. Então, isso que é joia. Um ser humano que tem dentro de si uma guerra civil acontecendo dentro dele. Exatamente, exatamente. Um outro texto de Paulo que elucida isso, eu acho, que é o texto famoso, de Gálatas, capítulo 5. Quando ele fala que caro e espírito estão em conflito. Eu tenho uma natureza em Adão que ainda está viva. Está com os dias contados, mas ela ainda está viva. E essa natureza me leva a pensar, me leva a enxergar as coisas, e me leva a agir segundo Adão. E a natureza é do Espírito. Graças a Deus. Somos cheios do Espírito de Deus. Nós temos uma natureza que me fala, não, é para o outro lado que você tem que ir. Exatamente. Então, ela me leva a pensar e ela me leva a agir segundo o Espírito, segundo a vontade de Deus. Então, este conflito, quando nós nos tornamos conscientes dele, eu acho que é o X da questão. Porque, avançando para o capítulo 8, né? Isso. Paulo não nos deixa sem a resposta. Graças a Deus. A questão é, quem é que vai dirigir a vida? Exatamente. Quem é que vai sentar aí no seu carro e pilotar o seu carro? Isso. Porque agora, vivendo pelo Espírito, a nossa função é dar o controle para o Espírito e falar, o Senhor dirige. Exatamente. Eu vivo em obediência segundo a sua vontade. Então, a solução do conflito, né? Embora a gente sente esse sofrimento de querer e o agir, e esse conflito dentro de nós, a solução está em permitir, dar esta vazão para que o Espírito Santo nos controle. Então, para que isso aconteça, eu primeiro preciso estar consciente de que o meu coração, ele é enganoso, que o meu coração é duvidoso, que a minha vontade não pode ser juíza sobre as minhas ações, mas que eu tenho que submeter a minha vida ao controle do Espírito. É verdade. É interessante que o capítulo 8 é um dos capítulos mais lindos da Palavra de Deus e do livro de Romanos, porque ele fala, então, sobre essa ação maravilhosa que Deus dá através do Espírito Santo nos dirigindo. No versículo 16, ele fala de quem é do Senhor, tem o Espírito, com certeza, porque é filho de Deus. Mas aí, lá pelo final, ele fala aqueles versículos, assim, que são empolgantes, né? Que em todas as coisas nós somos o quê? Mais do que vencedores. Já pensou? Quer dizer, a gente estava numa situação péssima, porque todos pecaram. Graças a Deus, ele nos amplia a possibilidade de voltar para ele pela fé, e agora ele nos dá ainda mais uma bênção, que é o Espírito Santo nos conduzindo à vida de uma maneira espetacular. E nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pois é. É impressionante, Tamir, como Paulo trabalha com a nossa identidade agora. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Em nós habita o Espírito Santo. Exatamente. E isso é o Espírito da filiação, né? Isso é essa teologia da adoção de Paulo. Nós somos adotados como filhos. Isso é algo muito marcante, porque molda a nossa identidade. Eu não tenho como pensar o que eu tenho que fazer, qual é o sentido da minha vida. Eu não posso pensar o que é uma conduta certa e o que é uma conduta errada se eu não pensar a partir da minha identidade. É aquilo que na teologia a gente chama do indicativo e do imperativo. Isso, isso, isso. Este filho de Deus é o nosso indicativo maior, né? Estamos resolvidos com Deus. Não só fomos tolerados pelo ser divino, mas como fomos adotados como seus filhos. Exatamente. Isso dá pra nós uma consciência que vai aí determinar boa parte do restante da carta, quando ele vai falar sobre a escolha, sobre a filiação, sobre a aplicação prática. Eu vou deixar o senhor desenvolver o movimento também dos seus outros pontos. Mas ali é interessante porque é com essa identidade de filho que nós temos o nosso senso de propósito. Por que nós estamos aqui. Então eu gosto de pensar Romanos como um mapa. Romanos é um mapa que me leva pra minha verdadeira história. E a minha verdadeira história não consiste apenas no meu nascimento e no dia da minha morte. A minha verdadeira história consiste no plano eterno de Deus. Exatamente. Romanos é o mapa pra que eu me veja dentro dessa história. Exatamente. Então quem responde quem eu sou é o autor dessa história. Exatamente. Exatamente. O autor dessa história e, na verdade, o autor da nossa vida. Então a nossa vida realmente é completamente dirigida por Deus. Mas aí nós chegamos no texto que eu acho que é o mais complicado do livro de Romanos, que é o capítulo 9, 10 e 11. E no meu entender, o que Paulo está fazendo ali, porque ele está escrevendo pra uma igreja mista, que tem tanto judeus como gentios, ou isso é, estrangeiros, para os judeus. E aí ele mostra, ele leva o pessoal a olhar lá para o Velho Testamento e ver como é que Deus tratou aquele povo dele. E traz pra nós uma seguinte lição, de que o mesmo Deus que não muda, ele tratou de uma maneira o povo de Israel e ele vai tratar com a gente também, nesse momento, nessa nova etapa. E duas palavrinhas que eu falei nas aulas lá, que eu acho que são importantes com relação a Deus, é uma palavra que é, ele é soberano. Ele é que determina tudo. E outra palavra que você já tinha mencionado que é a graça, é a escolha dele. Sem mérito nenhum, Deus escolhe. Impressionante, né? Lembra aquela passagem lá que ele fala que os dois gêneros estavam lá e Deus falou, não, quem vai servir, quem é o cara que é do meu coração, é o mais novo. Lembra disso daí? Sim, sim, sim. De Exaú e Jacó, né? Exatamente. É interessante, porque isso, pra muitos de nós, é um entrave, né? Exatamente. A teologia, ela tem um mistério. A teologia não é uma ciência exata, né? A teologia, ela sempre vai chegar aos limites do que de Deus se pode conhecer. Então, Deus não é algo que nós conseguimos conhecer pela nossa própria busca. É ele quem se revela. Exatamente. Então, a gente se esbarra com alguns limites desse conhecimento e nós nos prostramos diante do mistério. O que é essa escolha? Não tem como fazer. A justiça por trás disso, a lógica, a gente não pode ter dúvidas quanto à justiça, né? Sim, sim. E ele revelou a justiça dele. Deus é justo, tranquilo. E a justiça dele foi revelada. O capítulo 3, que o senhor mencionou de Romanos, fala sobre isso. Agora manifestou-se uma justiça que vem de Deus, independente da lei, independente dos profetas, uma justiça cuja origem é Deus. Que justiça é essa? É uma justiça que contraria todas as nossas lógicas de justiça, que é o justo morrendo pelo injusto. Sim, sim. É o filho que nunca pecou morrendo pela humanidade pecadora. Então, isso quebra toda. É uma justiça que se manifesta como perdão. Isso é a graça. Então, isso nos leva a nos prostrarmos diante do Deus soberano, do Deus gracioso, do Deus que tem toda a liberdade, independente de a gente dar pra ele liberdade ou não. Então, ele é livre pra agir dessa forma. O que nos leva a simplesmente entender que tudo isso tem a origem em Deus. E isso nos basta. Não tem dúvida. Lembrei do texto de 2 Coríntios 5, quando Paulo fala sobre a reconciliação, sobre Deus ter nos reconciliado em Cristo e tal. Então, aliás, é um bom resumo de toda essa conversa, aquele trechinho do capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 21. E lá ele tem uma frase que é fantástica. E tudo isso provém de Deus. Exatamente. E tudo isso provém de Deus. Não tem o nosso dedo nessa história. Nós não teríamos nem consciência de que somos pecadores e nem consciência da necessidade de salvação. É verdade. Se não fosse Deus manifestar a sua verdade em nós. Graças a Deus. E aí, no finalzinho lá do capítulo 11, só pra gente ficar bem alegre, né? Ele faz aquele hino de louvor a Deus. Parece que Paulo tá falando todas essas coisas e chega um momento que ele não consegue mais se controlar. Ele fala profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento. Quem é que foi falar com Deus? Quem é que deu alguma coisa pra ele? Ele explode em louvor, né? E aí ele chega e coloca, como você falou no comecinho, coloca a gente com o pé no chão. Que é trazer a vida cristã, esse plano maravilhoso de Deus, para o nosso dia a dia. E aí ele fala, então, dessa entrega, lá no capítulo 12, entrega pra ele, entrega para a igreja, através dos dons, entrega pra sociedade, obedecendo as autoridades e assim por diante. Então, eu tenho denominado esse último trecho, do capítulo 12 até o 16, que o que Deus queria como produto final é vidas que servem. Amém. Vidas que servem. Então, servem das mais variadas maneiras, né? Sim. Como é que você vê isso daí? Eu vejo que essa, primeiro que essa transição do capítulo 11 para o capítulo 12 é fantástica, né? Porque ela é muito bem marcada, porque tem um portanto ali, né? Que no original, ele faz a ponte, né? Então, já que Deus fez isso, então que se espera de novo. Exatamente. Mas o capítulo 11 também, eu lembro que eu aprendi uma vez que a teologia, ela pode nos levar à soberba. O conhecimento traz orgulho, Paulo já havia ensinado, né? Isso. Então, a teologia, o conhecimento, principalmente das coisas divinas, pode levar a gente à soberba. Mas a boa teologia leva a gente à adoração. E foi o que aconteceu em Romanos 11. Ele não consegue se conter mais. Olha a conclusão, é explodir em adoração. É me prostrar diante desse Deus soberano e maravilhoso e o adorar, né? E essa adoração, que é a nossa relação com Deus, se ela não mudar a minha vida prática, então ela é vazia. Exatamente. Ela é vazia. Ela tem que ser uma adoração que me leva a agir segundo a vontade de Deus. E aí, nessa parte de fato, do capítulo 12 até o final, é Paulo fazendo essas devidas aplicações do evangelho. Ele aterrissa na nossa vida real, nas nossas relações, nas destinações. O senhor falou, né? De um coração que serve, de uma pessoa que serve. Aquele famoso texto de Romanos 13, né? Não devam nada a ninguém. A não ser o amor de uns pelos outros. Olha que coisa linda, né? Por causa do evangelho, nós temos uma dívida eterna de uns para com os outros, que é o amor, né? Então, somos sempre devedores deste amor e esse amor se traduz no serviço, né? Paulo falou lá em Gálatas que nós servimos uns aos outros mediante este amor, que é a ética do cristão. A ética do cristão é uma ética do amor, é uma ética que nos levou a amar as pessoas como Deus nos amou em Cristo Jesus. Esse é o princípio norteador das nossas ações. E saber que praticando este amor, vivendo este amor, que não é qualquer amor que o nosso funcionário e nossa cultura defina, é o amor revelado na cruz do Calvário, vivendo este amor, nós estamos cumprindo toda a lei de Deus e toda a vontade de Deus, né? Saber que estamos nesse mundo em missão, proclamando o seu evangelho, agentes dessa graça reconciliadora. Estamos no mundo em missão, levando a mensagem do evangelho para as pessoas. E estamos salvos no âmbito das nossas relações. Isso eu acho lindo em Romanos. Porque lá no capítulo 16, uma coisa muito simples, que é muito significativa pra mim, é o beijo santo. Sim, sim, sim. Quando ele conclui, beijem-se uns aos outros, um beijo que é santo. O que seria um beijo santo, se não a possibilidade de agora, no evangelho, um escravo e um senhor se beijarem porque somos só em Cristo. Exatamente. Um judeu e um gentil poderem se beijar. Nossa, seria um milagre, né? Esse é o milagre do evangelho. Exatamente. Sermos salvos nas nossas relações. Exatamente. Ali a gente está vendo uma aplicação do que Paulo disse em Efésios 2, de que Deus, em Cristo, derrubou o muro de inimizade que separava o povo de Deus e o não povo de Deus. Exatamente. Então, essa aplicação eu acho fantástica, Romanos. Realmente. Então, Romanos, pra todos nós que estamos estudando, nós estamos vendo que é um livro que descortina toda essa história, né, Israel? Exato. Daquilo que Deus planejou, não só na criação, mas planejou também na história da redenção e também na vida cristã, né? Exato. Isso é, eu estava falando numa das aulas, eu falei, Deus bolou tudo muito direitinho, tudo bem feitinho. Nós é que viemos bagunçar o coreto. E graças a Deus que Ele ainda nos dá a chance da gente voltar, né? Aquilo que você falou lá de 2 Coríntios capítulo 5, é muito legal. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E eu me lembrei daquele texto lá de Gênesis, que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, e aí quem foi procurar foi Deus. Cadê você, Adão? É Deus sempre que vem ao nosso encontro. Toma a iniciativa. Pra querer nos ter novamente com Ele. Isso é muito, isso é o evangelho, né? Isso é muito bonito, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Porque é Ele quem toma a iniciativa. Ele é quem foi o ofendido. Sim, sim. E é Ele quem toma a iniciativa da reconciliação. É Ele quem proveu o cordeiro de sacrifício para a reconciliação. Exato, exato. E o que acha que é fantástico, Itamir? Agora, esses que Ele reconciliou consigo por meio de Cristo, Ele chama essa gente de embaixadores de Cristo. Impressionante. Gente que agora Ele envia ao mundo, como cartas vivas, ou seja, anjos poderiam comunicar a reconciliação, não seria tão efetivo como gente reconciliada, comunicando reconciliação. É interessante que agora você me fez lembrar de uma palavra de Paulo também, lá para Timóteo. Ele falou, eu era o pior dos pecadores. Exato. E olha, a misericórdia veio sobre mim e Ele me fez agora um proclamador dessa graça. Exato. Quando a gente lembra daquele texto lá também de 2 Coríntios, nós temos um ministério da reconciliação. Exato. Isso é coisa fora de série, né? Ele nos dá essa possibilidade de compartilhar com outros aquilo que Ele tem feito e que, graças a Deus, nós já atingimos. Exato. E a oportunidade que eu acho que Romanos deixa de aplicação prática para nós é que essa mensagem não é apenas uma mensagem que nós verbalizamos para as pessoas. Tudo isso mostrou que é uma mensagem encarnada. Exatamente. A palavra de Deus só conhece palavra encarnada. Então, nós somos a melhor mensagem do Evangelho. Na medida em que, na nossa vida, se manifesta o poder transformador do Evangelho. Então, o melhor testemunho de Cristo para esse mundo são pessoas vivendo no poder do Espírito, vivendo segundo a vontade de Deus, né? Exatamente. Porque ali se manifesta o poder transformador do Evangelho. E aí, para a gente terminar o nosso curso e esse momento tão especial, eu queria que você lesse. Você está com a Bíblia ainda, tá? Então, leia para nós exatamente uma definição do que é Evangelho. Romanos 1, 16 e 17. Essa é a boa nova. Então, querido amigo que participou com a gente esses dias, você ouviu tudo isso, mas escute bem essa palavra. O que é o Evangelho? Fala para nós, Israel. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Aleluia. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Amém. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E aí